Música Vamos começar mais um World Music TV Agradecendo as marcas que nos apoiam Master Audio, Cortas SG, Baixos Mendes A escola World Music pelo apoio Por toda a estrutura A Juliane Rodrigues, diretor da escola Hoje estamos com a galera da pesada aqui Um trio altíssimo nível Queria que a Artuzinho Aguiar falasse um pouquinho do trio O nome do trio e o nome da galera Que é um prazer para a gente tê-los aqui É um prazer Com certeza é todo nosso De ter mais um espaço de Divulgação, de trabalho E sempre que Tem essas oportunidades A gente agarra com hães e dentes Porque a gente sabe como é A dificuldade que é fazer um projeto de bússia instrumental Em qualquer lugar do mundo Então, parabenizar você e a escola Por essa iniciativa Porque é muito gratificante Para nós músicos E para os aprendizes também Bem, o nome do nosso trio é Artilés Que significa As iniciais Dos nomes da gente Artuzinho Aguiar Tiago Santana Grande músico tecladista de Campinas E o Léz fica a cargo Do dono da banda Que é Lazinho Batuque Léz Que agora é com dois E Ele ficou importante Então, a proposta Da nossa onda Do nosso trio É Ter composições autorais Que ainda estamos Em fase de Finalização das composições E uma releitura Tentando aplicar muito Essa coisa dos ritmos Da Bahia Em cima Da linguagem O old music Esse formato Que o Lazinho usa De perpeteria É um tanto inovador Muita gente já usa Mas ainda não é tão comum E como a gente tem Uma veia muito forte Da Bahia A gente tenta Manter isso No nosso trabalho E aí A parte sofisticada Do trabalho Fica a cargo Do maestro Tiago Santana Que é Músico fabuloso Então Essa mistura Tá rolando Algumas coisas legais Ainda não estamos Com músicas autorais Assim Firmadas ainda Porque ainda Tá naquela coisa De construção Mas já tocamos Vários Já estamos fazendo Alguns shows E esses shows A gente já tá aplicando A ideia do que é O projeto do Artilés Massa Então a primeira música Já vamos fazê-la Qual a música Que vocês vão tocar? Vamos fazer Vamos fazer Uma música De um grande baixista Chamado Brian Bromberg O nome da música É Slowborne Legal Vamos lá galera Um grande baixista Um grande baixista De uma música Um grande abenço Um grande abenço Um grande abenço Um grande abenço Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí E aí E aí Aí eu fiz E aí eu fiz E aí, Tiago, suas influências, como tá sendo tocar com essa galera nordestina? Cara, tá muito bacana, assim, o Lazinho a gente já tinha um pouquinho mais de contato, né? A gente já fez vários trabalhos juntos, de outras coisas, não só de instrumental, mas de várias coisas, assim. E o Arthur, eu conheci ele esse ano, né? Um cara que veio super músico, talentosíssimo, veio pra somar aí, chegou na cidade recentemente, Já veio conhecendo a galera e se enturmando e fazendo, o cara é muito alegre, o Lazinho também, o cara é muito alegre. Então, é muito legal participar, porque é um clima, assim, muito gostoso. A galera é super astral, super pra cima, assim, então é bem bacana. E no quesito de influências, cara, putz, são tantas emoções. Porque, assim, a minha formação é basicamente jazzística, assim, né? Música brasileira e jazz. Mas, eu já fiz tanta coisa, assim, cara, de estilos diferentes e coisas variadas, assim, que é até complicado falar de influência. As minhas referências são essas, né? Vem da galera do instrumental, dessa coisa mais jazzística. Tem música brasileira também, que uma parte da minha formação foi música brasileira. Então, assim, isso me influencia demais. Mas não é só a minha influência. Minha influência acaba abrangendo um pouco mais disso. Mas, se for falar o que eu gosto mais, seria a música brasileira e jazz. Muito bom. Legal. Vou tocar mais uma música, Arturzinho? O nome da música agora que vocês vão tocar. Vamos fazer trilhos urbanos, do Caetano Veloso. Vamos fazer trilhos urbanos, do Caetano Veloso. Vamos fazer trilhos urbanos. Vamos fazer trilhos urbanos, do Caetano Veloso. Vamos fazer trilhos urbanos. Vamos fazer trilhos urbanos urbanos. Vamos fazer trilhos urbanos. Tudo indo para a兄. Vamos ver perceptibles. É matrix. Tchau, tchau. 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 Tchau.